Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Abarth 127 e o Lancia 037. A loja do Forzaton tem uma Ferrari 288 e uma Aventador. Área de velocidade. Tem que ser um carro S2 da Itália. Vamos lá, essa aqui é a Lamborghini Diablo GTR. Pra resgatar esse carro aqui é só você pegar uma Diablo normal. Pegou a Diablo normal? Aí você pega, vai na maestria dela e desbloqueia a Diablo GTR. Ou se caso você tá com preguiça, compra ela no leilão. 166. Tá compartilhada a configuração de tonagem dela. Mais uma área de velocidade. Tem que ser carro italiano. Essa aqui é um pouco mais rápida, né? Tem que ser 190. Vamos com o mesmo carro? Vai dar bom. Ó, 191. É isso aí, vai. Deu certo, hein? Boa. Tá compartilhada a configuração dela. Se não sabe baixar a configuração, olha a lista de dicas na descrição. Desbravador. Tem que ser carro italiano. Bora. Nossa, velho. A Lamborghini tá toda desgovernada. É um desgoverno total essa Lamborghini aqui. Minha nossa. Já dá aquela reduzida de marcha monstra. Olha uma estrada aqui, irmão. Encontrei uma estrada. Olha a ponte, nossa. Pega esse traçado que eu fiz na cagada que é sucesso, viu, gente? Vai, 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 vai. Mano de Deus. Deu bom, hein? 33 segundos. Tá compartilhada a tonagem, hein? Corrida de rua. Classe D. Tá compartilhado o Essence. O evento sazonal tá bom. Só o... O desbravador que eu tenho certeza que o pessoal vai reclamar muito. É... Depois dessa corrida eu vou compartilhar esse carro aqui. Me lembrei, gente. É, mas eu vou esquecer, não. Só o desbravador. Esse aqui até que tá divertido. Esse carro aqui, ele... Ele até que anda bem. Eu achei que ia ser ruim pra andar. Esse carrinho aqui eu acho que ele deve ser bom até na classe B. Por enquanto tá tranquilo. Esse aqui vai ser rápido. Eu tô curioso sobre as novidades, né? Que vai ser anunciado dia 9 do 9. Sexta-feira, vamos ter... Pelo que eu vi, oito novos carros, né? Oito novos, hein? E... Dá com andar... Pô, dá dois carros aí pra cada evento aí, se brincar. Se vir uns body kits aí, seria top também. Sexta, né? Sexta, dia... Dia... É dia 9, né? Dia 9. Ah, é dia 8, então. É dia 8. É dia 8, é dia 8. É isso mesmo, dia 8. Errei a data. Ainda bem que... Que o chat, que o Pupet me ajudou. Só um minutinho que eu vou ler o chat aí. Ué, eu não passei ninguém ainda. Meu Deus, corre. Vou baixar o aerofone desse carro aqui, pra ele acelerar mais. Vou baixar mais a... A pressão aqui, a aerodinâmica. Ele é um classe D mesmo. Ele vira bem, né? Esse carro tem uma manobra boa. Eu acho que esse carro com pneu original não é ruim, não. Acho que ele ia ficar bom também, com pneu original, hein? Tem alguns pontos aqui, que eu sei que os drive-atars vão frear. Aí é a hora que a gente dá aquele mergulho. Ó, um já freou aqui. Tem umas curvas ali na frente. Essa corrida aqui vai ser emocionante, aparentemente. Vamos lá, vamos lá. Esse carrinho aqui eu achei bonito, viu? Muito bonito. O atual também é muito bonito. É o 500. Ó, e o Decru vai ser lançado quando mesmo? Que eu até esqueci. Corrida de abaixo. Nossa, olha o que esse cara fez aí. Eu ia passar agora, mano. Por aqui, vamos por aqui. Cara, essa corrida... O Decru, Decru... Cara, eu acho que é nível imbatível essas corridas aqui. Ó, passei um... Essa aqui é a corrida mais difícil que eu tô vendo. Porque as outras foram fáceis. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Aqui vai. Pelo menos a manobra dele é muito boa. Essa quinta marcha aí... Eu vou baixar mais a pressura dinâmica desse carro aqui. Pra ele acelerar um pouco mais. Mas o segredo é acompanhar naquela curva ali e vai embora. Aí, ó. Já era. Agora é correr pra braço. Que carrinho massa, viu? Muito bonito. É muito mais legal do que aquela BMW Zeta. Aquela lá. Eu acho ela meio... Parece um besouro. Quase que eu erro aqui. Quase que eu erro. Vamos, vamos. Agora é só correr pro abraço em câmera lenta. Corrida de estrada. Classe S1. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhado Lamborghini Centenário. Aventador. Veneno. É. Ele é ADM. Bora lá, Centenário. No começo do jogo, esse carro aqui era muito competitivo, né? Hoje eu já não sei se... Não tô vendo muita gente correndo com esse carro no online. Então... Eu acho que... A era de ouro... Mas eu acho que ainda dá pra ganhar corrida com ela. Dá. Vai ter os defensores desse carro aqui. Vai concordar que esse carro aqui ainda é um carro muito bom. Principalmente de aceleração, ó. Aceleração desse carro aqui é brutal. Mas não chega... Um RWD é bem melhor. Eu fiz a lista de top carro RWD, classe S1. Fiz o vídeo ensinando como é que utiliza o controle de largada. Deixa eu ver mais. Como baixar a tunagem. As assistências, né? Um monte de desafio de modo rivais. Vamos ver se esse carro aqui vira... Pelo menos 52. Vamos lá. Vamos focar na corrida aqui. Porque a Lamborghini STO vira 52. Hoje é feriado, né? A criançada tá gritando aí. Gritando e rolando. Às vezes até chorando. Mas é isso aí, né? Hoje, durante o dia, tava tendo uma ventania. E a energia caiu. Eu espero que isso não aconteça agora. Vamos lá. Vamos ver. Será que vira 52? Vira ou não vira? Muka, eu acho que vira. Eu acho que não, hein? 51, 52, 53. 53 é bom. É uma volta boa, tá? O carro é bom ainda. O carro é bom ainda. 52? 53, né? Errando. É bom, é bom. Vamos lá. Vamos tentar virar... Virou 53, 8. Vamos ver se a gente consegue virar 50 e... E dois baixo. Acho que não vai dar, não. Porque aquela curva ali, eu fui muito de boa. Fui muito de boa naquela curva ali. Olha a Laura chorando. Eu tô falando que é uma hora rindo, outra hora quebra a cara. Criança é isso aí. Não, vai virar 52, não. 53. Ih, foi pior essa volta aqui. Caça o tesouro. Um achado de sorte. Descubra o trevo de quatro folhas na rodovia. É pra gente pegar esse Alfa Romeo, Julia, e passar no radar de velocidade do trevo. Esse aqui é o radar de velocidade trevo. Deu, ai, ai. Desafio do tesouro concluído. Eu só vim aqui, pus o carro aqui e já concluiu. E só de você passar aqui pelo trevo, já conta, tá? E ele vai ficar bem aqui, ó. Só de passar naquele trevo lá, ele já aparece. Não precisa nem passar no radar lá do trevo. Desafio de foto. Tira uma foto de qualquer pagane no Festival do Horizon México. Esse aqui é o Festival do Horizon México. É só tirar a foto. Corrida online. Tá compartilhada a tonagem da Lamborghini Huracan e da Galhardo. Vamos lá, vou comprar esse boné. Ai, caramba. Que isso? Eu fiquei olhando o chat e os bots aqui querendo me matar. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos ganhar desses bots aí. Vou terminar isso aqui rapidão, logo. Essa Lamba aqui, ela tá muito boa pra circuito. Carro excelente. A Galhardo, eu recomendo pra corrida de velocidade. Corrida de estrada que tem reta, né? Mais heróis possível. Estamos ganhando. Dei sorte, já peguei uma equipe boa. Pois é, eu comprei o boné da New Era. Mas eu queria o boné da McLaren. Eu vi outro boné da McLaren lá, mas tava 235. E eu fiquei na dúvida. Porque esse boné aí, eu comprei o boné da New Era. Ele encaixa bem, você tem certeza. Agora, tem outro que eu vi lá na Netshoes, que é da McLaren. Do grande prêmio de 2021, que eu acho que é o Daniel... Foi 2021 que o Daniel Ricardo tava na McLaren, né? O grande prêmio de Mônaco. E não é a Barreta. Eu levo pro... Pro... O resumo do sazonal, Venâncio. Ai, caramba. Ai, só que esse tava 200 e... 240, alguma coisa assim. E eu tenho que comprar dois potes de whey, velho. Porque eu faço a dieta, né? De proteína. Não tem jeito. Você tá indo pra academia, quer crescer, tem que tomar whey, cara. A não ser que você faça uma alimentação e enrique em proteína, né? Que isso, tem que passar... No meu caso, eu tô pesando 80 quilos, eu tenho que consumir no mínimo 140 gramas de proteína por dia. E é muito difícil, dependendo do seu... É... Da sua educação alimentar, né? Tem um pessoal que vai pra academia, treina o ano todo e não cresce nada. Por quê? É... O consumo de proteína tá muito baixo. Bora fazer o Forza Tom. Aqui a gente tem que obter e dirigir o Julia. Ele já tá aqui em mãos. Agora a gente tem que vencer uma corrida de arrancada. Vamos fazer a corrida do festival. Esse evento aqui, mano... Vamos ver como é que o carro vai largar aqui, ó. Ó. Você pode configurar esse evento com a dificuldade mais fácil, tá? Se você acha que você tem dificuldade pra vencer aqui a corrida. Esse carro aqui, eu só coloquei o básico de peça mesmo nele. Suspensão, redução de peso e pneu de rally. Só isso. Agora a gente tem que ganhar três estrelas em áreas de velocidade. Eu vou escolher essa aqui, ó. Se bater 140, já ganha duas estrelas. Eu vi lá que é acumulativo, né? Se eu fizer apenas uma estrela aqui, é só eu repetir aqui mais duas vezes, né? Olha aqui. Aqui eu já vou ganhar duas estrelas, ó. Porque ele tá 160, 170, beleza. É só fazer de novo. Agora a gente tem que ganhar um total de 50 mil pontos em área de drift. Tem essa área de drift aqui que ela é bem facinha. Mano, esse carro aqui, ele tá com a transmissão AWD. Eu vou compartilhar ela. É um carro mais pra gameplay. E mesmo assim, ó, muito fácil, cara. É só ficar jogando um carro pro lado e pro outro, ó. Já batemos aqui a meta. Agora é só ir embora. É um carro mais pra gameplay. Vou compartilhar a configuração de tonagem dela aí. Pra quem tiver sentindo dificuldade. O carro vira bem, mas só que é muito pesado. Pra um carro bom classe A. Pronto aí, ó. A cor desse carro é absurda, que bonita. Terminamos o Fosatom. Bora completar com o Event Lab. Classe S1. Vamos ver o que tem aqui. Tá compartilhada a Lamborghini Centenário pra esse evento. Vamos lá, vamos ver que o Event Lab é esse. Olha o Horizon aqui do lado. Eita, Tóquio. Tóquio. Ih, tem que virar aqui. Nossa, que bonito, hein. Cidade Grande. O que vocês acham aqui? Que nota? Dá nota aí. Nota, nota. É... Deixa eu ver. Por enquanto... 8 barra 10, hein. 10? 10? Rapaz, acho que eu vou dar um 8. Acho que eu vou dar um 8, hein. Olha que bonito. Tem outdoor ali. Um monte de coisa legal. Ó, e faltou... O Forza... No dia que o Forza trazer aqueles... Aquela temática de... 7? 7? É. Trazer aquela temática oriental e colocar aquelas decorações, sabe? Moça, ia ficar legal, viu? É... É... Algum evento na China, aniversário da China. O Forza faz um... Um evento sazonal. Teve os carros da China, né? Eu era do Japão, não sei. Podia trazer, né? Alguns... Nenão, Sakuya. Trazer alguns elementos. São 3 voltas. A pista é curta, hein. A pista é bem curta. Parece bola útil, só que um pouco maior. Ixi! Meu Deus. Jurava que dava. Ai, caraca, velho. Eu jurava que dava, pô. Mas isso aqui não serve pra corrida, não. Acho que não. Será que vai ter nesse Event Lab 2.0 aí, hein? Será? Eu tô curioso, né? Event Lab 2.0. Pô, tomara que seja algo interessante, né? Cadê aquela curva que eu ia batendo? É essa aqui, né? Ah, não é não. Acho que eu já passei dela e nem vi. Será que vai ser, mano? Tem um corte de caminho gigante aqui. Eu não percebi ainda. Ah, é aqui, ó. A curva que eu morri aqui, ó. Olha lá, tem um bar ali. É um bar. Que legal, hein? Legal. O pessoal é muito criativo. Muito criativo. Aqui tem um corte de caminho. Vamos lá, tá na última volta. Cada volta aqui é 59. Dá pra virar mais baixo, né? Vamos lá, cadê? Ah, já terminou. Terminamos o evento sazonal. Com licença. siinä. Tchau.